Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores aqui na TV, na TV dos Gaúchos. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, no nosso e-mail consumidor em pauta, arroba TV ponto com ponto BR, ou também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E hoje aqui vamos estar falando sobre um assunto também que sempre recebemos muitas perguntas, muitas participações, que é sobre direito de família e sucessões e quem está conosco é um grande especialista no tema, doutor Pedro Verde, seja muito bem-vindo. Obrigado João, feliz de estar aqui mais uma vez colaborando e auxiliando a a o entendimento dos nossos telespectadores. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta que é de uma telespectadora anônima. Sou viúva e meu marido comprou uma casa quando casamos. Ele tinha do primeiro casamento dois filhos e também uma casa. Eu dividi tudo com os filhos do primeiro casamento, mas meu sobrinho falou que eu tinha direito a setenta e cinco por cento, porque eu tinha direito na parte do meu marido que faleceu. É isso mesmo, doutor Pedro? Bom, primeiramente, muito cuidado com o que se ouve de amigos, vizinhos, familiares e até advogados que não sejam especialistas na área do direito de família, porque a quantificação do quanto de patrimônio um ou outro vai receber, não é um cálculo tão simples de se fazer, porque existem blocos de bens, que a gente chama, são os bens anteriores particulares, os bens comuns, então, e também linhas, faixas diferentes de herdeiros. Então, nesse caso, com base nos elementos, havia um bem anterior de um casamento anterior, um bem que eu presumo que fosse particular, apenas do falecido. A viúva, ela herda, atual viúva, né? Herda juntamente com todos os herdeiros, dividido pelo número de herdeiros. Então, nesse caso, tem que ver quantos filhos são, mais ela e dividir por cabeça, são três filhos mais ela, divide por quatro, vinte e cinco por cento para cada um. Agora, no bem que eles adquiriram conjuntamente, que ele adquiriu, estando casado com ela, sendo o regime da comunhão parcial, que eu presumo, ela tem direito à ameação, que é aquela parte adquirida conjuntamente, independente dela ter empregado o dinheiro, valores dela. Então, nesse caso, ela tem uma parte que não é herança, que é uma parte que é de propriedade dela. E os filhos herdam a parte que é do pai falecido. Então, nessa parte, nesse caso, ela tem uma parte maior, que somando no total, não tem como saber exatamente o patrimônio dele, ela poderia ficar com um percentual maior sobre os bens, mas não sobre herança. Por isso que eu digo, não é um cálculo simples de ser feito, porque ela tem tanto o direito de herança, quanto o direito de meação sobre esse acervo patrimonial. Então, da casa que eles construíram, após, compraram durante o seu casal relacionamento, ela vai ficar com meação com cinquenta por cento. Isso. E da casa anterior, que se tem, se ele tivesse três filhos, por exemplo, ela ficaria com vinte e cinco por cento. Isso, exatamente. Então, talvez tenha, seja isso o que tenha ocorrido, cinquenta num e vinte e cinco no outro. Mas não dá setenta e cinco por cento. Não, não dá setenta e cinco por cento em total, porque o cinquenta por cento dela não é herança, é meação. É direito dela como adquirente do imóvel. Muito bem. Temos agora a pergunta do Lissandro. Minha avó materna, falecida, integrante da partilha de bens, em uso fruto com a minha mãe, três irmãos e seus cônjuges. Meus tios estão vendendo ou doando entre eles os bens, através de contrato de compra e venda e termos de doação, mas não efetivando a transferência no cartório de registro de imóveis. Quando o integrante do uso fruto é falecido, os referidos documentos têm validade, doutor Pedro? Bom, vamos lá. É uma pergunta com bastante informação e eu fiquei com algumas dúvidas, mas a gente vai conseguir responder. O integrante do uso fruto, acho que ele quis dizer beneficiário do uso fruto, né? Quem doa, institui o uso fruto em favor de outras pessoas que vão receber a propriedade registral, apenas vão ter o nome na matrícula do imóvel, mas não vão poder usufruir nem de locativos, nem residir, a não ser que o proprietário, o doador permita. Então, se eles têm, são a avó falecida, a mãe e os tios são usufrutuários, primeiro, a avó faleceu e encerrou o uso fruto com relação a ela. Então, a parte, a parte, a parte dela já não tem mais o uso fruto, pode ser transmitido. Agora, os irmãos e a mãe do nosso telespectador, eles não podem dispor do bem enquanto eles são usufrutuários. Se eles são usufrutuários, tem um instituidor do usufruto atrás, que é o nu proprietário. Só que, por isso que ficou um pouco confuso. Se a instituidora do usufruto era essa avó que faleceu, encerrou-se o usufruto e eles recebem a plena propriedade, que então é a propriedade registral e a propriedade fática. Nesse caso, sim, eles podem dispor, vender, fazer o que quiserem, sem esquecer que os condôminos, os outros herdeiros, sempre têm preferência no direito de aquisição. Então, se por acaso estiverem vendendo para outros, sempre tem que dar o direito de preferência aos outros condôminos, a mãe do nosso telespectador, no caso, que é coproprietária junto com eles. E a questão final dele é se tem que ser, tem validade? Tem, se estiver dentro dos percentuais, se estiver dentro do, se estiver já encerrado usufruto em razão da morte, do falecimento da avó, tem validade sim, mas é importante que seja levado a registro na matrícula de imóvel no registro de imóveis, como ele mesmo questiona. Então, vamos supor que eles fazem, eles façam essas vendas entre eles ou com terceiros, façam, façam contratos de particulares de compra e venda, mas não registro no cartório. A propriedade continua valendo esses documentos particulares? Não, eles valem. O registro, ele é uma formalidade que dá publicidade a terceiros. É importante que seja registrado. No momento da efetivação da escritura, vai ser obrigatória a efetivação, tem que recolher o imposto e tem que pagar o registro para aquela matrícula refletir quem é o real proprietário do imóvel. Mas o contrato particular, da forma como ele está falando, se não houver mais usufruto, tem validade sim. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Gostaria de tirar o sobrenome do meu esposo e voltar a usar o nome dos meus pais. Isso me prejudicaria em caso de recebimento de pensão, que é um direito legal, doutor Pedro? Não, de forma alguma. Também é um direito a alteração do nome após o casamento, tanto quanto casa e quanto quando separa. Se não imaginemos uma esposa que não insere o nome do marido quando casa, não teria direito a receber pensão, uma coisa não tem relação com a outra. O direito a pensão alimentícia, ele existe, é inegável e o direito a alteração do nome, retornar ao nome de solteira também e não vai ter, não vai haver interferência nem prejuízo algum com relação a pensionamento. Geralmente, a esposa, mas hoje também os homens adotam o nome, sobrenome da esposa também, geralmente o fazem quando dá separação. No caso aqui, ela está entendendo que ela não se separou, mas gostaria de durante o relacionamento dela mudar de nome. Pode também, não é só a separação que tem que fazer? Pode, pode. Era mais complicado. Antigamente era obrigatório uma ação de retificação de registro, porque o nome da pessoa é identidade perante a pessoa enquanto pessoa CPF também, entendeu? A pessoa é para fins eleitorais, fins de polícia, de identificação, de tudo. Então, não é algo tão simples. A legislação simplificou bastante a alteração de nome hoje em dia, desde que mantenha. Mantenha nome de pai ou de mãe, tem que preservar algum sobrenome. Muito bem. Temos agora a pergunta do telespectador Augusto. Estou me divorciando e meu filho de sete anos quer ficar comigo, não com a mãe. Isso é possível, doutor Pedro? Claro, claro. Possível é. Fácil, não sei se é. É. Fácil vai depender. Casos envolvendo o direito de família, as associações, a gente sempre diz, né? É muito fático, muito no caso a caso. Então, a guarda, ela, em regra, ela é compartilhada. Pai e mãe exercem a guarda de forma compartilhada, decidindo tudo sobre a vida do filho, onde vai estudar, quando vai estudar uma língua, que esporte vai fazer. A convivência é dividida entre os dois. Se houver divergência entre eles ou uma manifestação do filho que gostaria de morar com um ou com outro, tem que averiguar por que isso. E se não houver um consenso, ah, tá bom, pode ficar mais tempo contigo, pode ter residência fixa na tua casa. Isso vai ter que ser discutido e em juízo vai ter que ser investigado, talvez com auxílio de um psicólogo. Eu já recomendaria. Acho que seria interessante entender por que que a criança está manifestando isso. E se for levado para um processo judicial, o juiz, o Ministério Público, o assistente social, o psicólogo que participe do processo, vai verificar qual dos dois tem melhores condições para atender o filho. E isso é o critério fundamental, melhores condições. Se não houver nenhum problema significativo com relação a um ou outro, provavelmente esse tempo vai ser compartilhado. Melhores condições não quer dizer necessariamente condições financeiras. Não, não tem nada a ver com condições financeiras. Mas é uma pergunta, no caso o filho tem sete anos, tem alguma idade em que a criança ou o adolescente já tem condições dele escolher? Escolher, não. Mas opinar, sim. A partir dos 12 anos já pode ser, sem alguns casos, ouvidas, crianças. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, são realizadas avaliações com psicólogos, assistente social, com brincadeiras, com, enfim, com o verbo, como se fosse uma consulta psicoterápica. E a criança, ela manifesta muita coisa. Então, há uma série de instrumentos que auxiliam o Poder Judiciário a verificar qual seria a melhor encaminhamento para a criança. Então, não tem uma idade, mas a partir dos 12 anos ela é mais ouvida, digamos assim. A partir dos 12 anos já dá para começar a considerar. Mas é importante essa questão que as melhores condições a pessoa confunde com melhores condições financeiras. E não é isso, né? Não, não, não. Não leiam dessa forma. O que que seriam melhores condições? As melhores condições de amparar a criança em todos os sentidos, emocionalmente, em termos de saúde também, de acompanhar aquela criança, tudo que é necessário, né? Para o desenvolvimento daquela criança. Bom, como sempre aqui, o tempo estava sempre voando, passando muito rápido, mas vamos ter que fazer agora um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você que está nos assistindo que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública, na TV dos Gaúchos. Então, mas se você tem dúvidas, então, sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, não fiquem com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba TVE, ponto com, ponto BR, e também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva no seu aparelho celular o número, número cinquenta e um, nove e oito cinco, nove e quatro e meia, sete e sete três. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões, e quem está conosco hoje é uma pessoa que sabe bastante sobre o tema, um grande especialista, doutor Pedro Verde, está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa pergunta do bloco, a primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Ana. Tenho uma dúvida, durante a separação, quem deve sair de casa, doutor Pedro? Olha, pergunta complicada e de resposta ampla e incerta. Depende. Vamos presumir que a casa seja dos dois. Se a casa é de um ou de outro, ou mais de um, mais de outro, presume-se que, tá, saia o... Às vezes um compra a casa e o casal vai morar. A casa é anterior, né? Ah, a casa é a nossa. Não, a casa por direito, por aquisição, é de um. Então, saia o outro. Mas se é uma casa que foi adquirida pelos dois, eles vão ter que chegar a um acordo. Não existe uma preferência com relação a quem vai ficar na casa. Agora, vamos supor o seguinte caso. Haja criança. Seja um casal que esteja separando e tenha filhos pequenos. Cuja manutenção da rotina é recomendado durante uma separação, que o mínimo daquela criança se altere com a separação dos pais, da rotina, da vida, etc. O adequado é que fique na casa com quem a criança vai residir. Ainda que vá conviver com os dois. Mas sempre existe um endereço fixo da criança. Um endereço que vai ser o referencial para tudo daquela criança. Então, a gente sempre avalia no caso a caso e recomenda que daí fique. A criança vai morar com a mãe, fica a mãe na casa. Vai morar com o pai, fica o pai na casa. Até que eles resolvam se vão vender o apartamento, a casa, se um vai comprar a parte do tubo, o outro, se vão vender e comprar duas casas novas. Mas se não tem criança na jogada, eles vão ter que chegar em acordos, não vão ter que entrar com a instituição de condomínio e a casa vai a leilão. Se tem criança, o melhor interesse da criança deve ser levado em consideração nesse caso. Fica com quem a criança residir para alterar ao mínimo a rotina. Não chegando ao consenso, daí o juiz vai decidir. Ou o juiz não decide, ele vai botar a casa à venda. Não, o juiz não põe a casa à venda em uma ação de família, mas ele pode, sim, dependendo do caso, determinar o que se chamava de separação de corpos, que não se fala mais tanto hoje, mas se falava sim, que um sai da residência e o outro fica. Às vezes há indício talvez até de violência doméstica, ou até um ambiente violento para a criança, ainda que não haja agressão física, muitas vezes, os termos ali, até verbais, brigas, etc., discussões. Porque um casal separado morando junto não é fácil também, né? É, e acontece, às vezes acontece, tem uma série de fatores, mas chega um ponto que fica muito prejudicial, especialmente envolvendo crianças. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Cristiane. Sim, há necessidade. Vamos começar pelo testamento. O testamento, ele apenas direciona, ele é a vontade manifesta do titular do patrimônio, de como ele quer que seu patrimônio seja distribuído após o óbito. Então, ele só vai direcionar os bens como quer o titular do patrimônio. Após o falecimento, vai ter que ser aberto esse inventário para concretizar essa transferência, até porque ninguém vai saber do que foi disposto no testamento até o óbito. Ninguém tem acesso a esse testamento, a não ser que o próprio testador o deixe aos cuidados de alguém. Mas a gente só consegue pegar os testamentos, obter depois no tabelionato com a certidão de óbito. E com relação à doação, pode ser que sim, pode ser que não. Se a pessoa se desfizer da totalidade do seu patrimônio e não tiver o que ser inventariado, que é muito difícil, pode ser desnecessário, sim, a realização do inventário. Mas a pessoa tem que se desfazer de absolutamente tudo. E as pessoas, quando fazem doação, elas não sabem quanto tempo mais vão viver. Então, às vezes, adquirem alguma coisa, ou têm um valor em conta, ou têm um carro em seu nome. Então, é muito difícil, em caso de doação, não ter o testamento, não ter o inventário posteriormente. É difícil, não ter. Mas essa questão de falar, o pessoal faz testamento, vive mais de 30 anos, nesse período mudou um pouco o patrimônio, pode ter vendido, pode ter... Também, é. Também. Bom, temos agora a pergunta da Júlia. Não, é de um telespectador anônimo. Antes de me casar, fiz o financiamento de um imóvel. Dois anos depois, casei. Agora estou me divorciando e a minha esposa quer metade do imóvel. Ela tem esse direito? Terminei de pagar o financiamento há um ano. Bom, vamos lá. Vamos explicar para ele como ele vai saber o quanto ela tem direito. Eu não tenho como saber se é a metade. Ele comprou o imóvel, deu uma entrada ou não deu. O que ele pagou até o início da relação é só dele. Vou imaginar que ele pagou ali 10%. Esse 10% é dele. Ele pagou todo o financiamento durante a relação. Boa parte do financiamento durante a relação. Metade do que ele pagou durante a relação é dela. Então, vamos imaginar que ele tenha pago uma prestação de R$ 2.000. R$ 1.000 é dela, é como se fosse contribuição dela. Como se fosse não, é contribuição. É contribuição, ainda que imaterial. Ainda que ela não tenha dado o dinheiro, entregue o dinheiro a ele ou pago o boleto junto. E o que ele eventualmente tenha pago após a separação também é só dele. Então, vamos imaginar. Pagou 10 antes. Pagou 90, pagou 80 aqui durante a relação e pagou 10 no final. Esse 10 é particular e esses outros 10 particular 20. Agora os 80 ele vai dividir. Então, nesse caso ele ficaria com 40 mais 20, 60% do imóvel. É assim que ele vai calcular. Ele vai ter que ver quanto do apartamento ele pagou estando na relação. E fique bem claro, a relação, a comunhão patrimonial, ela não se encerra no momento da assinatura do divórcio. É da separação de fato. Momento em que, bom, estamos separados. Nesse momento se encerra a comunhão patrimonial. Então, é muito importante que quando um ou outro decide se separar, que deixe documentado de alguma forma. E tenha pessoas que saibam, estou me separando hoje, a relação terminou. Podem continuar morando no mesmo teto, mas a relação terminou. Uma mensagem do WhatsApp é suficiente e utilizada como prova, inclusive em processos judiciais. É porque, enfim, em financiamentos imobiliários de 10, 20 anos, é muito comum. Essa dúvida desse telespectador é muito comum em muitas pessoas, né? Porque, como ele comprou uma casa, continuou financiando, se separou, passaram 10 anos às vezes. Isso. E nesses 10 anos continua e tem quanto para pagar depois ainda, né? Isso tudo nós estamos presumindo, e a pergunta dele nos induz a isso, senão não haveria essa dúvida, que seja o regime da comunhão parcial. Claro, porque se é da separação de bens, enfim, cada um entra com o que tem e sai com o que adquiriu, independente se um seja 100 e o outro seja 10. Então, a particular não comunica. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Júlia. Preciso de uma informação. Tenho o direito de saber quanto o meu marido ganha? Quais são as despesas que tem e o patrimônio dele? Estou casado há 15 anos e até hoje não sei nada disso. Não trabalho e fico em casa cuidando dos filhos. Doutor Pedro. Olha, veja bem, essa é uma questão mais de foro íntimo, digamos assim, do que uma orientação legal. A gente pode dizer que com um casal das pessoas optam por dividir as vidas, ter comunhão de vida, e nisso entra também a comunhão financeira, enfim, presume-se que ela tenha, ela possa ter ideia, até como um voto de confiança desse marido sobre a situação patrimonial dele, etc. Até por segurança. A gente vê casos em que um ou outro falece e que quem fica não fazia a mínima ideia e às vezes fica desamparado e tem que ir atrás, então, ela tem, ela tem esse direito. Com base, eu não tenho como dizer, por exemplo, um artigo do Código Civil, mas toda a principiologia da nossa legislação que regra o casamento e o que significa uma união matrimonial hoje em dia, ela tem um direito moral, ela tem um direito de questionar isso a ele, mas ele também pode se negar e ela não tem como forçar ele a abrir as contas, entendeu? Então, é uma questão delicada. Conversa com esse marido, diz, olha, eu gostaria de saber qual é a situação, como é que é a nossa situação patrimonial. Isso às vezes acontece, acontece, tem, especialmente com casais um pouco mais de idade, que ainda tem aquela concepção de o homem é o provedor, o homem que cuida dessas coisas todas, a mulher cuida da casa e dos filhos, então, às vezes tem uma resistência de conseguir ter esse tipo de conversa, mas se ela está com essa dúvida, eu acho que já é um indicativo de que ela deve abordar esse tema. Muito bem. Agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Estou me divorciando e o meu marido quer que o advogado dele seja o meu também. Não estou querendo. Estou certa em não aceitar isso, doutor Pedro? Está certa pela própria afirmação dela. Se ela não quer, ela não precisa. Um casal se separando ou irmãos herdando bens, podem ter o mesmo advogado, desde que eles estejam totalmente de acordo em tudo, estejam 100% seguros de que aquele advogado está defendendo os seus interesses também. É muito comum casais começarem com um advogado, que geralmente vai ser mais amigo de um ou mais amigo de outro, e começar a se sentir desconfortável. É o momento de procurar um outro advogado. Porque daí você vai ter dois profissionais, cada um 100%, defendendo 100% os seus interesses. Então, se ela trouxe esse questionamento, busque um advogado. Doutor Pedro, minutinho final aqui, última pergunta do programa, é da Amanda. O meu pai sempre sustentou a minha irmã e a família dela. Agora ele faleceu e vamos abrir o inventário. Gostaria de saber se podemos considerar como antecipação de herança o que o meu pai gastou com a minha irmã. Muito relativo. Se ele auxiliou ela por necessidade, pagando contas, entregando alguns valores mensais, isso aí é auxílio, não é adiantamento de herança. Muito obrigado, Torpedo, pelos ótimos esclarecimentos aqui no programa e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.